Voltamos com Cidadania e Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre rap de Blumenau, aqui em Blumenau. Para falar deste assunto estamos aqui recebendo os nossos rappers. Temos aqui o Bona, Boaventura e o Dia Carlos. Eu no começo do programa falei que a gente tem duas gerações, e realmente duas gerações. E claro, duas gerações com trabalhos sérios, diga-se de passagem, muito sérios. Vou começar aqui mostrando, olha só, o Bona tem esse recente trabalho, esse CD, olha só, belo de um CD. Diga-se de passagem, o material que ele está apresentando, olha só aqui, dentro, para vocês terem uma ideia do que está sendo apresentado aqui. Coisa séria, trabalho sério. Rapaziada, não está de brincadeira. Então vocês acham que o rap de Blumenau, o rap é algo assim, amador? Não tem nada de amador não. Aliás, vamos começar falando aqui, Bona. Esse é o teu... Esse é o meu, vamos dizer, primeiro trabalho profissional solo, pós Dálmatas, que era a dupla que eu tinha com a minha esposa, com a Dilara. Então, tipo, o Dálmatas a gente deixou off durante um tempo e eu fiz esse primeiro disco solo. E o legal desse disco, falando um pouco desse CD, é que ele tem apoio do Fundo Municipal da Cultura, que é legal também falar, porque a Fundação, sempre tive portas abertas na Fundação, então eu recebi um apoio para fazer esse álbum. E o diferencial desse álbum, que é legal, é que eu sempre tive a ideia de fazer o rap com outras vertentes, né? Eu gosto muito dessa parada de misturar, né? E da musicalidade orgânica. Então esse disco, ele foi todo tocado por grandes músicos aqui de Blumenau. Um exemplo, o guitarrista foi o Jackson Carlos, nas teclas o Juninho, na bateria o Jimmy, o filho do Mazinho, e no baixo o bass. Então ele foi produzido, também outro detalhe legal, que ele foi produzido pela minha esposa, uma mulher produzindo um disco de rap na cidade, tá ligado? Ah, mas também, você tá falando de alguém que conhece... É, e ela sabe a minha linguagem. Porque, tipo assim, eu sou um músico, não de partitura, de botar a mão na massa, por exemplo. Um exemplo, né? O baixo, se eu quiser construir uma música é... Eu não sei ir lá e reproduzir isso. Então eu sou feijo pra Lara e a Lara chega e bota a mão na massa e tal, e saca? Então ela conseguiu tirar da minha cabeça e fazer esse disco aí. Pô, que legal, cara. Se chama Brindando Nosso Amor, e ele tá também em todas as plataformas digitais, Tidal, Deezer, Spotify, enfim, todas. Aliás, Bona faz um trabalho sensacional, porque aqui, compra o que você vai ver. Porque a ilustração é a família dele. Cara, é a família dele. Então, assim, pra quem acha, né, que ainda tem essa visão lá atrás, essa visão aí passada, né, de um pretérito aí, que o rap é coisa de bandido, de marginal, pô, menos, né? Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de uma música em que os envolvidos precisam trabalhar muito com a palavra, nós estamos falando da linguagem, ali tem musicalidade, palavra, poesia, pra quem não sabe, e memória, né, porque os caras têm que lembrar de um jornal. Na boa. É. Bom, nós temos aqui o nosso baby, que também sabe, é, que sabe muito. Cara, vocês também têm selo, né? Sim, a gente tem a nossa gravadora agora também, que tá começando, é um home studio, então a gente tá fazendo nossos trabalhos autorais, também a gente tá fechando com marcas envolvidas que querem ajudar o movimento, né, como eu tô usando a camiseta da Selo Supply aqui, que é um selo mesmo, a gente tá trabalhando em cima de Cypher, que é um projeto que chama vários MCs da região, de fora, do Brasil inteiro, pra gente tá cantando junto, produzindo junto e distribuindo o público. Que legal, e como é que funciona isso? Isso funciona a partir da gente mesmo, tipo, o dono da marca, que é o cara que faz o contato com os grupos, né, de fora, e daí depende dos próprios rappers se unirem pra fazer o movimento. Daí o dono da marca, ele fica onde? A marca é de Itajaí, ele mora em Itajaí, mas ele é um dos caras que mais fortalece o rap em Santa Catarina, no estado inteiro mesmo. E os eventos tão rolando onde, hein? Praia Brava, Blumenau, Florianópolis, Joinville, Itajaí, ali, região toda. Tem algum marcado já pra, 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 agora, pra? Agora a gente tem um pro mês que vem, que é pra ser o Cacife Clandestino, o grupo lá do Rio de Janeiro vai vir cantar aqui no OBS, e a gente tá fechando esse contrato, mas ainda não é nada certo. E as casas onde vocês tão tocando, normalmente, onde é possível encontrar o pessoal fazendo rap? Tem Blumenau, vocês vão encontrar no Arroi, vão encontrar no Das Antigas, vão encontrar até no OBS aqui, que agora tem a Block Hip Hop, que é um selo novo, eles tão trazendo bastante artista de fora pra movimentar a cena da cidade, a gente já veio o Costa Gold de São Paulo, que é um grupo que tem música com 60 milhões de visualizações, 100 milhões, então eles, isso tá agregando muito no movimento da cidade, a Block Hip Hop, eu acho que hoje é o selo que mais tá trazendo artista pra cidade, artista de fora, né? Que legal. Bom, eu falei, né, que rap é essa, pra quem acha que é tão simples, não é nada simples, porque você monta uma letra quilométrica, né? Como é fazer a letra de rap, Bona? Ah, eu costumo, as minhas letras sempre são, tipo, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, é muito pessoal, assim. Cara, esse dia eu fiz uma letra bem maluca, que, tipo, a Lara descobriu recentemente que ela é bipolar, então eu fiz uma letra falando desse universo que a gente vive, né? Que acorda de manhã tá bem, acorda de tarde tá mais ou menos, de noite talvez fique melhor, tá, então, é pessoal, a minha letra principalmente é muito pessoal e o que eu vejo, né? E a construção pode, sei lá, pode partir daqui, né? E eu estar falando contigo... Quer dizer, é improviso? É, meio que um improviso, porém a gente vai juntando um pouco da tua fala aqui, dessa história aqui, pô, com o que aconteceu semana passada, mas é bem pessoal, assim, sabe? Parte de um momento bem pessoal, assim. Tá, e aí você bota isso no papel? É bem raro, é bem raro, porque a gente já tem que meio que ir escrevendo em cima do fluxo do beat, né? Da batida, né? E a melodia vai te dar, né? Os caminhos, né? Eu acho que o contrário... Acho que é um pouco difícil, né, Dian? Acontecer isso, né? Escrever a primeira letra e... No rap é meio difícil, mas eles fazem também. Tu vê isso geralmente no funk. No funk o cara vai lá, cria a letra, cria o ritmo, depois vem o produtor e faz a batida em cima, mas no rap a maioria é a letra escrita em cima do instrumento. Do ritmo, né? Porque a base do instrumento que a gente vai cantar, cara, é a bateria e o baixo, são as frequências baixas. É aquele ali o que marca, né? É o tempo. Então a guitarra, pô, se tu olhar o meu disco, cara, a guitarra tá aqui numa atmosfera totalmente grunge, vamos dizer, que tem uma mistura de rock com rap, tem umas músicas mais brazuca, mas a guitarra tá aqui, o teclado tá em outra atmosfera e eu tô aqui com a bateria e com o baixo, saca? Então eu vou falar principalmente com a bateria e com o baixo. É ali que tu dialoga, né? O que tiver é complemento, sabe? Porque o rap é muito essa marcação, né? É, sempre precisa da marcação, né? Que é a fala ritmada em cima da batida, né? E quando vocês escrevem, né, que botam a letra ali, que são letras quilométricas, como é lembrar dessas letras depois, hein? Aí é bom. Ah, a gente decora, porque é gente que cria, né? Daí é como botar um... Eu considero assim como tu pôr um filho no mundo, uma música, que tu tem que cuidar dela, tu tem que zelar ela, sabe? Tu tá sempre cuidando. Quantas tu já tem, tua? Minha? Solo, na verdade, eu fiz uma uma vez, mas a maioria é com o meu grupo, a gente deve ter umas 15 músicas por aí. E tudo quilométricas? Tudo quilométricas. A galera decora, canta junto, bate cabeça, pula. Legal. E tu quantos tu já tem, Bonato? Cara, eu tenho muita estrada de gravação, né? Tem estúdio em casa também, mas... Cara, eu tive um primeiro físico, né, que era com faces iguais, então eu já tinha um disco de, se eu não me engano, acho que oito faixas. Depois eu tive o Gens de MC, que teve outros dois trabalhos, porém um foi lançado. Depois eu passei um pouco sozinho, aí conheci a Lara, tive o Dálmatas, os Dálmatas tem outros dois trabalhos físicos. E esse aí, pô, então de canção assim deve ter, de música deve ter, cara, por baixo assim mais 50. E na gaveta? É, fora o que tem que a gente vai escrevendo. Pô, eu tô com quase um EP pronto já. Porque a gente não para, né? A gente tá lá brincando, fazendo a batida, escrevendo. É meio que normal, assim, né? Bom, antes que eu esqueça, você é um empresário, né, cara? Sou empresário, sou empresário. Então tá, fala rapidinho aí do que é. Cara, eu tenho uma empresa de vídeo, né? Eu adoro vídeo, cinema e tal. A minha empresa é focada em vídeos de casamento. Ah, legal. Eu tenho um... Então você tá fazendo dois trampos. Eu fiz faculdade de publicidade, não terminei, mas eu sou empresário no ramo de vídeo. Ah, legal. E tu, você é só... Tá só na música? Eu sou MC, eu sou skatista, eu faço uns grafite também. Eu tô sempre envolvido no movimento, porque esse é o meu lifestyle, né? Então, eu trabalho também, mas eu sempre procuro estar focado no rap. Trabalho também, cara. Trabalho fora também, né? Ah, sim, sim. Que eu preciso fazer meu dinheirinho, né? Porque o cara diz assim, pô, eu trabalho, o cara rala lá pra criar música e tal. Sim, é um trabalho também. Rala a música, né? Só que até tu provar isso pra galera, que é um trabalho, que pra galera valorizar, ainda mais numa cidade como Blumenau, é difícil. A gente precisa sair daqui pra depois a gente ser reconhecido aqui. A gente só acha que o cara trabalha quando fica carregando umas paradas pesadas lá, né? Isso é trabalho. E o dinheiro que a gente ganha no rap, a gente compra de rap, vamos dizer assim. Só que a gente investe no rap. Rapaziada, eu tinha um caminhão de coisas pra perguntar pra vocês. O tempo aqui é exíguo, é curto. Infelizmente, não vai dar pra gente tratar tudo, mas já quero agradecer a presença de vocês. Só o fato de vocês terem vindo aqui já tá de bom tamanho. Espero que vocês venham mais vezes. Com certeza. Valeu pelo convite. A gente tá aí pra isso. Um abraço pra geral aí. Opa. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Um bocado escrio. Opa. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa de sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças dos rappers. Bona Boaventura. Dia Carlos, que falaram sobre o rap de Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana com muito rapper. Opa.